Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ela, veja só, a única e primeiríssima picape compacta com câmbio automático. Isso mesmo, Fiat Strada Ranch com câmbio CVT que a Fiat acabou de lançar. Na verdade lançou no ano passado em dezembro, que não está tão longe assim, por R$ 116.900, mas agora em janeiro ela já está custando desse jeitinho aqui, com esta cor, vale lembrar que ela não tem opcionais, R$ 121.800. E esse preço fez suscitar na cabeça das pessoas muitas dúvidas, entre elas, será que com essa grana eu não arrumo nada melhor não? E para responder essa dúvida eu vim até aqui, acredita, asalto em Barueri, e achei nada mais nada menos do que a irmã maior da Fiat Strada. Fiat Toro Freedom 2021, com 15 mil quilômetros e completona, com rodas de liga leve e bancos de couro, assim como a estrada aqui. E custando menos. Bom, hoje eu vou comparar para você e responder se é melhor você pegar um semi-novo ou um zero quilômetro. Vale lembrar que aqui na Acredita as Altas, se você comprar esta Fiat Toro semi-nova, o IPVA sai na faixa. Já começou um a zero, hein? Roda a vinheta aí. E quando eu falo que já saiu praticamente um a zero é porque saiu, meu querido. Um desses 11 itens é o quesito preço. E aqui, apesar de os preços serem bem parecidos, 121 mil, 866 pra cá, um pouquinho mais de 121 mil pra cá, você aqui na Acredita as Alto, como eu também já disse, não vai pagar IPVA. E se você comprar uma Strada Ranch com câmbio CVT, vai ter que pagar, pelo menos aqui em São Paulo, 4%, o que vai subir o preço dela pra 126 mil, 870. Quase 127 mil numa picape pequena. E menos de 122 mil numa picape quase média. Por essas e outras, um a zero pra Toro. Mas eu não posso falar com o seu bolso pensando apenas no preço de cada um. Quase 127 mil aqui, quase 122 mil aqui. Você tem que pensar na manutenção. E aí você vai me dizer, ah, João, a Toro deve ser bem mais cara de manter. Plataforma mais moderna, um carro maior, um motor maior. Eu fui atrás e vou te contar. Esse caderninho que nunca mente. Considerando, obviamente, que a Toro aqui tem um pouco mais de 15 mil quilômetros, ela ainda tem três revisões pra fazer até os 40 mil quilômetros. Então eu separei segunda, terceira e quarta revisão das duas picapes e vou te contar. A Toro, na segunda revisão, custa R$ 696,00 na concessionária, obviamente. A estrada custa R$ 544,00, estrada mais barata. A terceira revisão da Toro, R$ 584,00. Na estrada, R$ 428,00, mais barata também. E a quarta revisão da Toro sai por R$ 832,00. E na estrada, R$ 1.272,00. Somando tudo, R$ 2.112,00 você gastaria com a Toro e R$ 2.244,00 você gastaria com a estrada. Considerando que uma Toro zero quilômetro já passou dos R$ 135.000,00 faz tempo, inclusive com esse motor 1.8, então você tá pagando menos pra manter um bem que tem mais valor, inclusive como zero quilômetro e também mais valor no geral do que um carro zero como uma estrada CVT aqui. Por isso, ponto para a Toro, 2 a 0. E lembrando ainda, se você comprar aqui na Queditas Alto essa Toro, a garantia é pra sempre. Clica no link da descrição e vai saber como é que funciona isso aí. E por falar nisso, garantia um outro item que conta pontos aqui nesse comparativo entre novo e seminovo. Assim, já tá 3 a 0 pra Toro. E o quarto item desse comparativo é a desvalorização. Todo mundo sabe que um carro zero quilômetro desvaloriza muito mais do que um carro seminovo, em especial um carro seminovo com apenas 15 mil quilômetros. Mas não pode deixar assim só no empírico, né? Então, eu fui fazer pesquisa e conta. Deixa eu pegar o meu caderninho aqui que nunca mente. Bom, a Fiat Toro tem uma desvalorização projetada pro ano que vem, aqui nessa versão Freedom 1.8, sendo 2021, de R$ 121.590, que ela custa hoje, pra R$ 111.444, em janeiro de 2023. Pois é. A estrada, aqui, a gente não tem o preço dela, nem a desvalorização projetada, porque o carro acabou de ser lançado agora em janeiro. Então, eu fiz uma conversão de desvalorização dela pra uma estrada Freedom, aquela 1.3, só com câmbio manual. E a Freedom sai por R$ 109.582. E com a desvalorização de um ano, vai pra R$ 99.945. Isso quer dizer que, esta Fiat Toro Freedom 1.8 aqui da Acreditas Auto, em um ano, vai perder 8,4% do seu valor. Enquanto a estrada aqui, vai perder 8,8%. É uma diferença pequena, mas ao longo de 4, 5 anos, pode fazer diferença aí no seu bolso. 4 a 0, pra Toro. Esse comparativo tá muito fácil, né? Você tá achando que eu tô fazendo de tudo pra que você compre a Toro. Mas não é não. Tô pensando no seu bolso. E inclui também, pensar no seu bolso, o consumo de combustível de cada carro. E aí, você já sabe que a Toro não tem assim grande vantagem sobre quase ninguém. E contra a estrada aqui, não é diferente. A união desse motor com o câmbio CVT deixou o carro bem econômico. Faz 12 km por litro de gasolina na cidade e 13,5 km por litro de gasolina na estrada, segundo o Inmetro. Já a Toro aqui, bom, quer que fala mesmo? 8,5 km por litro de gasolina na cidade e 10,9 km por litro de gasolina na estrada. Ou seja, uma diferença de quase 30%. Esse ponto aí. Outro item de real importância na sua convivência com o carro, inclusive por causa do consumo e também por causa do desempenho e também pra você ter algum prazer em dirigir, é o conjunto de motor e câmbio. E nós vamos falar um por um, tanto da estrada, quanto da Toro, a partir de agora. Vem cá, vem. Aqui do meu lado direito está o motor 1.8 e torque, confiável, mas dizem pouco potente com regime de torque muito lá em cima. E também é verdade. Mas não por causa do motor, e sim porque a Toro é um pouco mais pesada que o normal. Ela pesa 1.619 kg. Isso faz com que esse motor aqui, nesta carroceria, tenha uma relação de peso-potência de 11,6 kg por cavalo. Isso mesmo, cada cavalo tem que puxar 11,6 kg. E também tem uma potência específica que não é das melhores, vai? 79,6 kg por litro. Já já eu vou comparar com a estrada aqui do meu lado. E aqui também temos um câmbio com conversor de torque de seis marchas. Sim, aquele aizinho que tem aquele trocador de calor. E você não deve colocar água da torneira no radiador, senão vai dar pau sim. Coloque apenas fluidos, ou seja, faça suas revisões em um local de confiança. Seja na concessionária ou aqui na Acreditas Auto, com o plano garantia para sempre, garantia vitalícia, em que eles também vão mandar os lembretes para você cuidar do seu carro do jeito certo, colocando o líquido refrigerante na especificação correta. Pois bem, com esse conjunto, motor 1.8, com um câmbio com conversor de torque, aizinho de seis marchas, que não é CVT, não tem marchas continuamente variáveis, ele faz de 0 a 100 em 12,2 segundos. E chega aos 175 km por hora de velocidade máxima. E assim, olhando a estrada do lado do atoro, uma do lado da outra... Se a ator anda mal, a estradinha deve dar um pau nela, né? Calma, não é bem assim. Pesa 1.235 kg, mas aqui tem um motor de 107 cavalos. Aqui são 139, com 19,3 de torque. Aqui são 107, com 13,7 de torque. Percebido, tocando em miúdos, aqui tem uma potência específica de 80,1 cavalo por litro. E a relação peso-potência, hein? Já fez a conta aí? Bom, eram 11,6 kg para cada cavalo puxar. E aqui são 11,5 kg para cada cavalo puxar. Ou seja, já vai pensando aí que o desempenho é bem parecido, né? Aqui o 0 a 100 com este motor 1.3 e o câmbio CVT com marchas continuamente variáveis, que você pode simular em até sete marchas ali pelos paddle shifters, faz de 0 a 100 em 12 segundos. E a velocidade máxima aqui é de apenas 165 km por hora. Considerando que o controle de motor e câmbio não fala apenas sobre desempenho, e sim como isso é entregue para quem está dirigindo, nesse quesito aqui eu vou dar um empate. Mas um carro nem sempre é o que você vê e o que você pode acelerar. Nem é sempre também o seu bolso. O carro é concepção. E aqui, apesar de serem da mesma marca, essas duas picapes têm concepções muito distintas. Essa aqui é uma plataforma MPP, ou seja, ela divide plataforma com o Mobi, com o antigo Uno, com a Fiorino e tem partes também do Argo. Aqui é a Small Wide Long Wheel Base. A mesma plataforma de Renegade Compass, só que com um entre-eixos alongado. E isso quer dizer que aqui tem um pouco mais de modernidade. Nessa plataforma aqui, tem a mãozinha do que a Jeep fez ao longo de décadas e décadas fazendo carros off-road lá nos Estados Unidos. Eu não estou falando de concepção de tração, nem de nada. Eu estou falando de estrutura, de rigidez. E se você for ver os testes do Latin NCAP, um Mobi que foi um dos únicos que passou pelo crash test com essa plataforma MPP, teve uma estrela para o motorista e duas estrelas para quem viaja ali atrás, enquanto a Toro passou pelo mesmo teste e teve quatro estrelas. Tem uma outra diferença bem salutar. Aqui temos suspensão com eixo rígido e feixes de mola. Apesar de eu ter andado com ela numa pista e ter gostado bastante como se comporta, não dá para comparar com uma coisa mais moderna e mais cara também. Suspensão independente aqui no eixo traseiro. Ou seja, você vai estar mais seguro andando com o carro com uma plataforma small wide, long wheel base, do que com a MPP. Não que você esteja inseguro aqui, mas aqui você vai ter mais satisfação e também conforto na hora de dirigir. Além de uma estabilidade extra. E essa capacidade de cada uma das estruturas se reflete também na caçamba. Mas antes de a gente falar dessas caçambas, já deu para você perceber que essa nota no quesito estrutura foi para a Toro aqui. Mais um pontinho para ela. Vamos abrir aqui a caçamba da picape-estrada. Bem forradinha, né? Tem até uns porta-copros aqui. Bem legal. Tem 844 litros de capacidade volumétrica e pode carregar até 600 quilos de peso, o que é bastante, mesmo tendo aqui o eixo rígido com feixe de mola. Contudo, porém, entretanto, nessa plataforma MPP, o máximo que essa estrutura pode carregar é 720 quilos. E isso na estrada de cabine simples. Essa estrutura não aguentaria muito mais do que isso. Diferente aqui da Toro, que mesmo com uma capacidade volumétrica menor... Olha, é bem legal essa porta de folha dupla, né? Essa tampa. Tem só 820 litros contra 844 aqui da estrada. Pode carregar até 650 quilos. Isso porque é uma estrutura reforçada mesmo. É uma coisa mais moderna, mais feita mesmo para carregar peso. Como você bem sabe, ela pode carregar até mil quilos quando está equipada com um motor 2.0 turbodiesel. Sim, essa estrutura consegue carregar, dentro das especificações, até 300 quilos a mais do que na estrada. Mas no caso das duas aqui de cabine dupla, como essa aqui carrega mais peso e aquela ali é um pouquinho maior... Vou dar empate. Bom, testadas todas as capacidades externas de desempenho, de consumo, de estrutura, de caçamba... Está na hora de a gente falar de conforto, né? Vamos ver como essas duas picapes abrigam este animalzinho de grande porte. Vamos lá, conforto é fundamental. Rapaz, eu não vou caber aqui não. Banco posicionado para eu dirigir. Eu vim com ela até aqui, barulho. Assim, se puder viajar assim, estou confortável. Mas não dá, né? Porque eu vou fechar a porta e o meu joelho não vai deixar. É. Vai ser difícil ter alguma coisa menos confortável do que isso aqui. Vou mostrar para você lá na frente como é que é. Nossa, que dureza! Aqui a coisa melhora um pouquinho, né? Mas não é muito também, não. Ó, cabeça bem perto do teto para eu sair com essa curvinha aqui. Bateria. E não temos regulagem de distância do volante. Só de altura. E ó, gostei muito, não. Os bancos são legais, mas a posição de dirigir é muito alta. E esse painel é aquele mesmo do Uno. E aqui, ar-condicionado. De uma zona só, com botões analógicos. E uma central multimídia, uma tela que não é das maiores. Vantagens aqui. Tem o Traction Control Plus. que vai te tirar de um a cada 140 toleiros que você pegar. É bom só para você não passar aquelas vergonhas de ficar em X, numa valeta, numa subida, numa calçada, enfim. Para isso ele serve bem. Uma entradinha USB, aqui na frente e uma para quem viaja atrás. E também carregador de celular por indução. Mas é só. E o acabamento é aquele plasticão do pagode que você está mais do que acostumado e fica com bastante raiva quando vê. Mas você só vai entender, ou quando você entrar numa, ou quando você tiver uma touro e entrar nessa. Vamos dar uma olhadinha lá. Como é que eu fico na touro? Bom, vamos lá. Aqui já percebe que não temos aquele estribo. É mais alto um pouquinho para subir. Mas aqui eu consigo colocar o meu joelho atrás do encosto que está preparado para mim. Uma coisa tem que ser dita. O espaço aqui para a cabeça é pequeno porque o banco é bem elevado, muito por conta da estrutura aqui, né? Veio que a caixa de rodas já está bem perto aqui. Mas aqui eu conseguiria viajar minimamente, normalmente, porque eu não estaria com os joelhos assim, né? Bom, e vou mostrar na frente também por que eu acho que a touro é bem mais confortável, tanto para mim, que sou um animal de grande porte, quanto para você. Vamos lá. Aqui, ó. Banco posicionado para eu dirigir. Ó, ó. Isso é vida, hein? Regulagem de distância. Muito bacana. Partida. Essa aqui ainda tem partida na chave. Ar-condicionado de duas zonas digital. Corinho bem legal aqui na porta. Detalhezinho pintado. Se bem que lá na Estrada Ranch também tentaram fazer umas coisas assim, né? Pintaram umas molduras, pintaram os detalhes, pintaram aqui. Mas não adianta, cara. Quando você entra, você se posiciona. Qualidade dos bancos, qualidade do couro dos bancos, amplitude das regulagens. Essa coisa de você poder movimentar o volante aqui do jeito que você quiser. Porque na estrada eu fico assim, ó. Ela é assim, ó. Ela consegue ir para cima e para baixo só. Esse tantinho. E aí, a parte mais alta fica assim. E aí, minhas pernas pegam no volante. É chato isso aí. Tem que vir para cima. Um pouquinho mais perto de você. Você fica numa posição mais confortável aqui, ó. Você fica numa posição mais confortável aqui, com os braços mais flexionados. Aqui, a exemplo do que tem lá também, tem paddle shifters. Mas aqui são seis marchas de verdade. Lá são sete marchas simuladas, enfim. As peças são mais bem feitas, mais bem pensadas, parece. E também tem a questão de que o carro é mais largo, né? Pelo menos cinco centímetros a mais aqui dentro. Isso vai refletir no quê? Você está um pouco mais distante da pessoa do seu lado. E também cabem pessoas maiores ali no banco de trás. O acabamento também é com aquele plasticão do pagode. Mas aqui a junção das peças e o desenho, né? O encaixe, as depressões, é tudo um pouco melhor pensado. Muito porque, obviamente, esse carro nasceu para ser um carro mais caro. Por isso, alguns detalhes de acabamento e também da estrutura aqui por dentro são melhor pensados. Não que a estrada não seja, mas estou querendo te contar que, em conforto e em acabamento, um carro daquele não pode custar a mesma coisa que um carro desse. Então, você aproveita, porque essa tour aqui está com 15.882 quilômetros. 15.000 quilômetros não é nada para um carro hoje em dia. E tem o mesmo preço da estrada Ranch. Bom, não te convenci ainda? Então, vamos falar de tudo que eu vi aqui de tecnologia. E por falar em tecnologia, esse é mais um item que a gente tem que julgar aqui. Bom, se você pensar no nível de equipamento, elas estão muito próximas, né? Apesar de que temos aqui uma central multimídia um pouco mais completa e também temos ar-condicionado digital de duas zonas. Isso faz uma diferença bem bacana no seu dia a dia. Se falar só disso seria muito pouco, eu posso voltar lá na estrutura e mostrar para você que, além de mais seguro, mais confortável, é melhor e mais macio de rodar com uma Toro do que com uma estrada. Apesar de todos os esforços da Fiat em fazer a estrada chegar ali mais perto dos calcanhares da Toro, nessa estrutura, basta você andar em um e em outro e perceber que não tem comparação. Nem tem regulagem de distância do volante, né? Por isso, a nota de tecnologia também vai para a Toro. É mais um ponto para ela. Então, você percebeu que ter um semi novo por um pouco mais de 120 mil é melhor do que ter uma picape com câmbio automático. Se fosse para eu escolher, escolheria a Toro e compraria aqui na Acreditas Auto com IPVA grátis e também garantia para sempre. E com esta bomba... Nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais o meu Instagram, é arroba Janacleto. O Instagram do canal é arroba Roda TV. Siga também a Acreditas Auto no Instagram, arroba Acreditas, underline auto. E você sempre vai ver lá, praticamente todos os dias, uma coisa nova para você poder chamar de seu e levar para a sua garagem, certo? Aqui neste imenso galpão, aliás, imenso complexo de galpões aqui em Barueri. E você pode vir aqui e escolher o carro que você quiser ou a partir do site que a descrição está aqui no vídeo. É só clicar e ir e ser feliz. Com garantia para sempre e IPVA grátis. Não perca tempo. Vem!